Oi pessoal, meu nome é Daniele Rodrigues e a dica que eu trago hoje aqui é desse kit de complexo fortalecedor da Hanskel, super top, esse é o shampoo, esse aqui ó, o shampoo e esse aqui é o defrisante pra passar antes do secador e da chapinha, que é o último passo e esse é o condicionador, super indico, se você tá com cabelo fraco, sem vida e esse aqui ó, é o reparador de pontas, muito top, ele vai dar força, brilho e crescimento ao seu cabelo essa é a máscara, é um tratamento completo, super indico, usei, está aprovado, muito bom E aí E aí E aí